Qual que é a diferença entre um Bitcoin, por exemplo, e um Ethereum? Então, o que um permite e o outro não permite? Qual que é a diferença entre aquelas blockchains? O Ethereum veio trazer os contratos inteligentes. O Ethereum é uma rede que realmente tem projetos rodando e usando a tecnologia. O Bitcoin hoje existe muito mais por causa da questão do investimento do que propriamente pela tecnologia, por projetos que estão rodando em Bitcoin. Então, o Ethereum tem uma infinidade de projetos que rodam em cima da Ethereum. E é por isso que a gente vê uma valorização tão grande quando o assunto é desenvolvimento de projetos. Por isso que eu sempre falo, poxa, você vai investir em criptomoeda? Estuda o projeto que está por trás dessa criptomoeda, que está por trás dessa blockchain. Porque às vezes você consegue ver que uma blockchain vai subir porque o projeto dela é muito forte. Porque as pessoas por trás dessa blockchain são fortes. É uma comunidade muito agregada. A Solana está crescendo absurdamente por causa da questão dos NFTs. porque vários projetos estão usando a base da Solana. O Matic também cresceu absurdamente nos últimos tempos. E depois que você lança, por exemplo, se eu lançar no Matic, então eu vou pagar menos, vai ser mais barato para fazer o lançamento de uma NFT, ela conversa com uma outra blockchain? Não, né? Ela tem um hash específico daquela blockchain específica que mentou ela. Não consigo, por exemplo, converter em um outro hash ou utilizar esse hash em uma outra blockchain. Ele não funciona ali. Porque, por exemplo, você falou do OpenSea. A gente roda também OpenSea. Como é que isso se comunica? Porque, para mim, o OpenSea era utilizado exclusivamente na Ethereum. Isso é possível? Porque a Matic roda junto com a Ethereum em cima, é um layer ali, uma camada. Então, como é que funciona essa ligação entre os dois marketplaces? Funciona no OpenSea, porque o OpenSea também usa Polygon para rodar alguns NFTs. Agora, inclusive, eles estão fazendo um minting de NFTs na Polygon. Estava em beta, não sei se já está funcionando, se já está aberto ao público. Mas é por isso que os NFTs que são mintados na nossa plataforma aparecem no OpenSea. Porque eles também usam a rede Polygon. E aí, aparece com um simbolozinho da Polygon embaixo do NFT. Ah, entendi. Uma pergunta que fizeram aqui é sobre o formato que vocês aceitam. Então, vocês aceitam, por exemplo, PDFs? PDFs, que tipo de formato de arquivo eu consigo lançar numa NFT? Eu já cheguei a ver que tem coisas até interativas que você consegue lançar ali numa NFT, mas você consegue lançar arquivos simples, como fotos, JPG, arquivos muito banais e comuns no dia a dia. Qual é esse tipo de arquivo a plataforma de vocês aceita? Então, o que eu consigo transformar numa NFT? Porque, na verdade, não é guardado naquela plataforma. Vai ser guardado em outro lugar, aquele arquivo, né? Ou não? Vai ser guardado na sua plataforma. Que era aquele negócio que a gente estava falando do IPFS. Vai ser guardado no IPFS. E você consegue subir qualquer tipo de arquivo. Agora, tem um... Desculpa, tem um twist aí. Que é a questão de você guardar um arquivo, um arquivo de você mintar um arquivo em NFT, já que ele é guardado em um banco de dados descentralizado. Qual é a grande questão? Ele vai ficar público. Então, se você está mintando algum arquivo que você não quer que fique público, eu não indico você criar um NFT dele. Então, se você está mintando um arquivo de 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 um arqu